Hoje eu irei falar de um perfume nacional, irei falar do perfume White Quartz da marca Elemento Mineral. Olha só a caixa dele, curioso desse perfume é que dentro do frasco ele contém pequenos pedaços de quartzo branco, que é um cristal que para quem acredita na energia dos cristais, é um cristal que promove harmonia, no caso ele emana boas vibrações. Vou ler aqui as notas descritas pelo fabricante. Notas de bergamota, cardamomo, olíbano, musgo branco e contém óleos essenciais de cedro, laranja e coentro. Eu conheci a marca Elemento Mineral através de uns sabonetes de argila, que por sinal são maravilhosos. Eu conheço também deles um hidratante facial. E como eu gostei da qualidade desses produtos, eu sempre tive curiosidade nos perfumes deles. E eu comprei esse perfume e não me arrependo. Quando eu borrifei ele, logo no início assim, quando você borrifei ele, você sente a nota de bergamota, que é como se fosse um limão verde. Essa nota é muito volátil. Ela também não é tão perceptível, não é tão expansiva. Apesar de ser uma nota de saída, não é tão expansiva. E ela dura cerca de 5 minutos a 10 minutos. A nota de laranja também é bem sentida no início, como se fosse uma laranja doce, uma laranja madura, que confere um adocicamento no perfume. E contribui para o tom cítrico do perfume. Agora uma coisa que é bem evidente, que é o olíbano. O olíbano nesse perfume funciona como um pano de fundo, mas ao mesmo tempo, não é uma nota tão notável, notada assim, como é que eu vou dizer. Em termos de expansão, mas em termos de presença, o olíbano está ali, do início ao fim do perfume. Esse perfume não é um perfume que mantém, que possui vários estágios de evolução. É um perfume bem linear. O olíbano é um cheiro incensado, mas um cheiro de incenso religioso, mas não é aquele cheiro de incenso esfumaçado. E o cedro também aqui é bem presente. Tem aquele tom amargo, que contribui para o equilíbrio do perfume, para o perfume não ficar tão doce, tão adocicado. Então esse tom amargo do cedro, o cedro também é bem presente, mas é menos evidente até do que o olíbano. O musgo aqui é muito evidente, que dá esse tom úmido, dá esse tom assim de natureza, dá um pouco de frescor também, aqui na fragrância. Então, esse perfume é um perfume bem, um cheiro bem limpo, um cheiro bem agradável. Me dá a impressão assim que ele contém notas florais, um floral branco, apesar de não serem descritas essas notas aqui. Mas eu acredito que seja a soma desses ingredientes que resulta nesse cheiro que me dá a impressão de um floral branco. Sinto um tom um pouco terroso aqui, provavelmente deve ser do musgo. O cardamomo, ele dá um certo calor no perfume. Esse perfume não tem nada de quente, mas não é nada denso. Mas um certo calor, assim como é que eu vou dizer, um certo equilíbrio no perfume. O cardamomo também contribui no adocicamento do perfume. E é um perfume que ele não tem uma... ele possui uma boa fixação. Não é um perfume expansivo, mas é um perfume muito agradável. Perfume limpo, ele é descrito como aromático balsâmico. E ele entrega um bom resultado. Gostei muito, ele combina bem no clima do calor, combina no frio em qualquer ocasião. Recomendo muito. A marca Elemento Mineral, ela é uma marca de produtos que é bem... que segue bem a linha dos produtos veganos. Eles não contêm certos compostos, certos componentes na sua composição. Não contêm petrolatos, não contêm sulfatos e outras coisas mais. Eu gosto muito dessa marca. Não conheço todos os produtos ainda, mas eu gostei muito desse perfume. Valeu galera! Valeu galera!